Como é por dentro da fábrica da Airbus em Toulouse, na França? Pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Aero Por Trás da Aviação. Eu tô aqui hoje na fábrica da Airbus, mais precisamente na linha final de montagem do Airbus A350. O A350 é o último avião lançado pela Airbus, o último modelo, então é o mais tecnológico. E essa é a parte da linha final. Por isso que você tá vendo alguns aviões aqui atrás já, praticamente com cara de avião, montados com asa. Mas tem algumas particularidades interessantes aqui que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Antes de começar, só não esquecendo por eu estar aqui em Toulouse, a convite da Airbus. Deixa o seu like e também compartilha esse vídeo com quem você puder. E já se inscreve no canal, claro, porque vídeos assim você sabe onde assistir aqui no Aero Por Trás da Aviação. Lembrando também, sempre da nossa loja, muitos pedidos foram feitos pra que a gente voltasse com essa camiseta aqui do Top Gun. It's not the plane, it's the pilot. Não é o avião, é o piloto. Relançamento dessa camiseta depois de tanta gente pedir. E também por conta aí da volta do filme agora nos streamings. Então a gente tá lançando a camiseta junto. Aqui atrás tem esse A350. A gente não pode mostrar muita coisa, né, por questões óbvias, né, segredos industriais e tudo mais. E não só isso, mas pelas próprias companhias aéreas. Pode ter companhia aérea que ainda não anunciou que vai ter um avião como esse, por exemplo. E aí já tem a pintura dele. Então a gente não pode mostrar. Mas esse aqui atrás, a Singapur. Todo mundo sabe que a Singapur Airlines tem um A350 e está tudo certo. E é isso que é interessante dessa linha de montagem da Airbus. Aqui, em Toulouse, a fábrica é gigantesca. Tem vários hangares. E cada hangar concentra o programa de construção de um determinado avião. Então tem o lugar lá do A320, do A330, do A350. Alguns hangares, dependendo do programa, podem até compartilhar uma coisa ou outra. Mas eles constroem toda a área focada nesse avião especificamente. Então aqui, nessa parte, a gente vai ver só Airbus A350. É dividido também por partes, né. Então tem a área onde eles começam a construir a fuselagem. E depois vai andando essa linha de produção até chegar nessa linha de montagem. Mas o interessante é que, diferente de outras fábricas, de outros equipamentos ou carros, por exemplo. Que a gente vê toda a sequência de linha de montagem em um determinado lugar. A Airbus, ela não está só em Toulouse. A Airbus é uma empresa europeia. Ela não é uma empresa francesa. Então ela está em lugares como Reino Unido, Alemanha, Espanha. Então várias partes do avião são feitas nesses outros lugares. E aí são concentradas, são juntadas todas aqui. E nesse local que a gente está, é onde é montada o avião final. Por isso que a gente chama de Final Assembly Line. Ou seja, a linha final de montagem do A350. Vendo uma fábrica que produz produtos tão grandes como um avião, como um A350, é interessante você notar os detalhes que estão em volta do produto. Então como é que as pessoas acessam todas as partes do avião. Então eles têm todo um ferramental. Eles têm toda uma estrutura de acesso. Então você vê que tem pontes passando em cima. Tudo isso daqui é móvel. A parte de cima também é móvel. Como uma linha de montagem de uma grande indústria. Mas considerando algo tão grande que as pessoas que estão trabalhando ali têm que acessar cada pedaço. Então não é simplesmente um andaime montado ali. Não, já tem uma estrutura pronta. Então a gente vê os trilhos no chão para o maquinário passar. Também tem aquela máquina ali que passa por esse trilho embaixo. A gente tem os trilhos em cima para essas partes amarelas se movimentarem. É impressionante a limpeza. Não tem nada fora do lugar. É tudo extremamente organizado. Fica aqui o avião no meio e em volta estão os escritórios do pessoal de engenharia que está trabalhando nesse avião. Então é interessante você estar aqui e ver de perto como que um avião desse surge, como ele nasce. Só que aqui a gente não vai ver ele do comecinho absoluto porque essas peças, como eu falei antes, são feitas em outros lugares e aqui encaixa tudo. Aqui mais uma parte da linha de montagem, o avião visto de frente. O A350 é um avião feito quase todo de material compósito. Ainda tem outras partes de alumínio, né? Que eu vou falar aqui. Mas o material compósito tem várias vantagens. O material compósito é mais leve, mais resistente, mais fácil de trabalhar em algumas questões. Por exemplo, tem menos partes, menos peças para construir uma chapa de material compósito. Então uma chapa de alumínio, por exemplo, que é um material muito usado na aviação, ela tem várias partes estruturais ali para formar aquela chapa e o material compósito diminui essa quantidade de partes, né? De peças. Aqui a gente vê uma questão muito interessante em relação à cor do avião antes dele ser pintado. A gente está vendo o nariz vermelho, está vendo a parte verde na frente da cabine e logo atrás uma parte bege. Com isso dá para a gente identificar facilmente quais são os materiais que compõem essas partes. Então o nariz vermelho, na verdade, que lá nada mais é do que um filme em cima do material composto do radome. Ali embaixo daquela parte vermelha vai o radar do avião. O material composto do radome é uma composição diferente do material do resto da fuselagem. O material composto quer dizer justamente isso, é uma combinação de vários materiais. Então na fuselagem tem fibra de carbono, por exemplo. Essa frente da cabine do avião é uma parte de alumínio. Eles resolveram manter essa parte de alumínio por algumas questões como a parte eletromagnética que pode se dissipar ali no alumínio da frente, também por bird strike, ou seja, impacto com pássaro. Ah, mas o material composto não poderia segurar isso? Sim, mas o pessoal da Airbus achou melhor seguir essa parte por conta também de bird strike, impacto com pássaros, fazendo essa parte de alumínio. Logo atrás, a parte bege, a gente identifica que é material composto porque tem esse primer bege, né? Então dá pra identificar dessa forma. Essa parte a gente vende de novo a aeronave de lado, né? Do lado daquela que a gente viu de frente. Então é uma linha paralela, as aeronaves ficam paralelas. E essa linha vai andando, ela vai se movimentando. E como é que funciona isso? No começo aqui do hangar tem a união das partes maiores para formar a fuselagem. E aí, essa fuselagem está em cima de um suporte porque ela ainda não tem trem de pouso. Essa fuselagem vai andando nessa linha de montagem. Então a gente tem um avião do lado do outro aqui. Como se estivesse no aeroporto, vamos dizer assim. Mas é na linha de montagem. Quando em uma estação a construção daquela estação terminou, esse avião vai ser rebocado para fora do hangar, vai ser movimentado para o lado e entra novamente na estação seguinte. E aí a estação seguinte começa a sua produção. E vai sendo feito assim. Então até a estação anterior dessa que a gente está, o avião ainda não tem trem de pouso, ele ainda não tem uma série de coisas. Nessa estação é a última da montagem estrutural do avião. Então o que a gente está vendo aqui é asas já foram colocadas, a empenagem toda, estabilizadores vertical e horizontal já foram colocados, toda a seção de fuselagem já está construída, o trem de pouso é colocado embaixo. Só que a gente vê que a asa ainda não tem winglet, por exemplo. O winglet é colocado em uma outra seção. Então como aqui é colocado o trem de pouso, para ela ir para outra seção, já não tem mais o suporte, ela vai ser rebocada pelo próprio trem de pouso mesmo, né? Levada para o outro lado. Em paralelo, aquilo que está sendo construído do lado de fora do avião, nas seções aqui da linha de montagem, também são feitas as partes internas. Então eles vão aproveitando esse tempo que o avião está parado, por exemplo, uma peça demora para chegar, ou tem alguma outra coisa, ou aquela seção é mais trabalhosa e demora mais tempo. Então internamente, eles já vão aproveitando esse tempo para ir trabalhando em toda a parte definida pela companhia aérea. Então vai entrando galley, banheiro, vai entrando também a parte de cockpit, como entra aqui nessa seção. Os diferentes assentos da classe executiva, econômica, enfim, tudo isso é feito ao longo da linha de produção, nas seções aqui da fábrica da Airbus. Depois que passa por essa última seção, a aeronave vai sair daqui, vai colocar as últimas partes, como winglets e tudo mais, e aí ela vai para a seção de testes, ainda parada em outro hangar, que aí vai ter testes de sistemas, né? Testes de sistema hidráulico, elétrico, tudo antes mesmo deles continuarem a produção, até chegar na pintura mesmo do avião. Mas uma coisa interessante que dá para ver é que a cauda tem já a logo da companhia aérea, então a cauda está pintada já, identificando de quem que é esse avião antes do restante do avião estar pronto. E o interessante da logística da Airbus é como que essas partes todas chegam aqui. E aí que entra o Beluga. O Airbus A300 Beluga ST, né, que a gente viu até no Brasil ele recentemente, e o XL que veio do A330. As asas, elas são feitas na Inglaterra, passam pela Alemanha para fazer uma finalização, depois vêm para cá. A parte de trás da fuselagem vem de Hamburg, lá na Alemanha. A parte da frente da fuselagem vem de Saint-Nazaire, aqui na França. O estabilizador horizontal vem da Espanha. E outras partes, como a Nacelle do motor, o suporte do motor, são feitos aqui mesmo em Toulouse, mas não nessa área. Então agora você entendeu por que é tão difícil a gente mostrar uma linha contínua, do início ao fim, porque ela nem fica no mesmo lugar, não fica nem no mesmo país. E quanto tempo demora para fazer um avião desse, desde o início até a entrega para a companhia? De quatro a seis meses. Só que lembrando que eu estou falando da produção do avião, da construção do avião. Porque um programa de desenvolvimento, de construção do avião, desde o projeto, até ele voar pela primeira vez, são anos ou até décadas. Lembrando, o primeiro voo do A350 foi em 2015. E o projeto desse avião começou ainda lá em 2006. Então tem um longo processo até um avião desse estar voando e construir toda uma linha de montagem como essa daqui. Outras partes do avião, como motor, aviônicos, também vêm de fornecedores. Então o fabricante do motor não é Airbus. Eles têm parceiras como a Rolls-Royce, a Pratt & Whitney, a CFM, que fazem o motor e fornecem aqui para Airbus. No caso desse avião, é equipado com o motor Rolls-Royce. Então isso daí vem lá da Inglaterra, lá do Reino Unido, para equipar o avião. Então é isso. Esse é um pouco da linha de montagem da Airbus do A350. Mostrei para vocês o que é possível, o que pode ser mostrado na câmera. Mas a Airbus, gentilmente, cedeu também essas imagens que a gente usou nesse vídeo da linha de montagem que eles fizeram. Então para deixar o vídeo mais completo, você entender como é que é a construção de um avião desse daqui, de um Airbus A350. Mais uma vez, quero agradecer o convite da Airbus por nos trazer aqui em Toulouse, na França, na Airbus Summit 2022. Um evento muito legal. A gente está passando o dia hoje gravando várias coisas e ainda vamos gravar muito mais coisas. Então, uma semana cheia para a gente trazer muito conteúdo para vocês. E isso só é possível porque vocês são seguidores aqui do Aero Por Trás Aviação. Então, não esquece de curtir e compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, porque assim, cada vez mais, a gente consegue acessos como esse para mostrar para vocês como a aviação funciona por trás da aviação. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Valeu e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho